Eu fiquei correndo naquela praça de alimentação inteira. Meu Deus. Nisso a produção da Supernã me passou e falou assim... Olhou pra aquele moleque e falou... Achamos o conteúdo da semana que vem. Achamos. É sobre sonhos, brigas, amores e trentas. E meus amores, sejam bem-vindos. Mais um Quétimo Goiabada no ar. Eu sou a Ana Zimmermann. E essa semana que tá com clima romântico. Não é véspera dos dias dos namorados. Ai, que delícia. Tem aqui do meu lado o meu parceiro. Meu amigo de anos e anos e anos. E ele é perfeito pra esse podcast, gente. Porque às vezes ele é do lado do Vila. Às vezes ele é do lado do Torres. Vocês já sacaram o quê? Hoje vai ser Torre. Nicolas Torres. Ela pegou pra ser a tia Zona das Piadocas hoje. Vocês percebem? Eu roubei o seu posto hoje. Eu quis inverter. É maravilhosa. Salve, Ziner. Salve, galera. Queijo com Goiabaders. Mais um programa começando. E como a Linha falou, acho que hoje está pro meu lado. Hoje temos lá do Torre aqui na veia. Porque temos Residencial Verona com a gente hoje. Quem, quem? Que é ao lado do nosso convidado, né? Ele que é o todo... Todo forte. Todo, todo. Já roubou nossos brigadeiros. Inclusive, já começamos o programa assim, né, Linha? Quem que tá com a gente? Ele escondeu naquele... Você viu que... Ele falou que ele tava super ansioso pra você apresentar ele, né? Então eu vou te dar essa honra. Eu posso me apresentar já? Fica a vontade. Você quer se apresentar? Calma aí, apresenta vocês dois e eu falo que a gente está com o Dilucamal. Aí eu falo. Entendi, tá. Então, combinado. Nada, tudo aqui é o vivasco. E estamos com... Um, dois, três. Gil, o Dilucamal. Olá, pessoas. As palmas curtidas. Hoje eu estou aqui. Eu tava muito ansioso pra participar do podcast. Eu queria falar isso pra vocês. Eu já tinha falado pra eles, só que eu queria expor esse meu sentimento. Não, e ele tava super ansioso pra mim, porque ele tava combinando. O Nicolas falou um dia pra ele, gente, num jantar aqui, apresentar ele de tal jeito. Ele lembrou e fez o Nicolas fazer aquilo. Que foi o negócio do fofizinho, assim. Eu queria até que você começasse o programa explicando o que é esse negócio do... Todo fofizera que você é. É porque no elenco, eles falam que eu sou uma pessoa carente, entendeu? Porque eu sempre tô... Especialmente... Ah, não vou falar isso aqui. Fala! Fala! Especialmente de... Das amigas, das minhas amigas, eu tô sempre... Eu procuro pra um abraço. Alguma específica? Tô precisando de dengo, não. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de gente que fica no meu pé, sabe? É? Eu gosto de gente que me elogia. Aquelas pessoas melosas. Eu gosto. Não muito. E aí você fica assim nas pessoas. Sim. Ah, bonitinho, senhores. É quem é a pessoa preferida que você fica mais lá pegando o pé ou que pega mais o seu pé? Não, não. Acho que não tem uma pessoa muito. Eu fico muito... Não tem ou você não quer falar pra gente? Exato. Não, não, não. Tem duas. Eu gosto de... A gente sabe, eu ouvi boatos. Não, eu gosto de ficar de... Os corredores SBT, as informações, vai, chegam até a gente. Eu gosto disso, tipo assim, de receber um carinho da... Da Vivi Seixas, da Vivi Lucas, entendeu? Muitas Vivis na sua vida. É o combo das Vivis. Ah... Ah, tem isso. Vocês tão vendo aí em casa, né? Vou dizer que o personagem dele na novela não é nada tranquilo, né? Ele gosta, ele vem pra causar, ele vem pra causar, ele é um negócio muito louco. E você também, né? Eu gosto. É uma semelhança. Eu adoro. Qual a maior, então, semelhança e a maior diferença com o personagem? Bom, eu pro Alex. Cara, eu tenho muitas coisas parecidas com o Alex. Tipo assim, as pessoas que me assistem, ou tipo assim, me acompanham na internet, podem achar que eu sou um cara mais tranquilo, entendeu? Mas é que eu sou uma pessoa que eu tenho muita coisa parecida com o Alex. Não de ser malvado, entendeu? Mas o que que eu posso falar que eu sou parecido com ele? Gosto de causar. Eu gosto de... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me arrumar, entendeu? Eu sou muito vaidoso. É você que tem a coleção de tênis? É você, né? Exatamente. Ele estava aqui pra gente. O Aninho, levanta esse pé. Você é força. É que eu quero vencer a força. É um cara muito vaidoso. Eu gosto de sempre estar pesquisando as melhores roupas, entendeu? É. Eu tenho muitas coisas parecidas com o meu personagem. Muitas opiniões parecidas. Às vezes, eles até vão comigo no elenco, que de vez em quando eu confundo a minha pessoa com o personagem. Mas eu não sou assim, tá? Uma grande semelhança. Inclusive, você sempre foi arteiro desde pequenininho, porque pra quem não sabe, ele já tinha uma passagem aqui no SBT na casa, que ele já foi na Supernanny. Uma criança super dócil, super tranquila. Isso, daí é uma coisa pra se falar que eu... Que, na verdade, pra você ver que eu já fui chamado de uma maneira bem peculiar. Que foi assim, que eu vim pra um teste do Raul Gil aqui no SBT. Só que nesse teste, eu fui investido de chaves e eu fiquei causando pra lá e pra cá. Tipo, eu não parava de correr. Eu não parava. Meu Deus. Eu ficava, tipo assim, mexendo em tudo. Eu juro pra você, acho que foi umas quatro horas de teste. Umas quatro horas de teste. Pro Raul. As quatro horas, eu fiquei correndo naquela praça de alimentação inteira. Meu Deus. Nisso, a produção da Supernanny passou e falou assim, olhou pra aquele moleque e falou... Achamos o conteúdo da semana que vem. Achamos. E nisso, eles pediram o telefone da minha mãe e minha mãe achou que era o quê? Tipo assim, pro programa do Raul Gil, né? Que maravilhoso. Durante seis meses, eles chamaram minha mãe, chamaram minha mãe e minha mãe foi recusando. Durante seis meses. Até que uma hora minha mãe aceitou. E nisso, a Supernanny foi na minha casa. Aí que começou a... As coisas começaram a mudar na minha vida, entendeu? Porque eu era uma pessoa de que tem alguns clipes no programa da Supernanny, eu jogando tipo assim, eu pegava uma tomada e eu jogava assim na cabeça da minha mãe. Que saudável. É saudável. Uma criança super tranquila. De noite, eu gritava, gritava. Não sei porquê, eu não tinha medo de nada. Tipo assim, eu gritava porque... Você gostava de gritar. Exatamente. E o que a Supernanny fez com você? Qual foi a primeira coisa que você lembra? Que ela te pegou aqui e fez. Vem cá, amor. Vamos trocar uma ideia. É. Ela chegou em mim porque quem, na verdade, quem... Minha mãe trabalhava muito, então era minha avó mais que cuidava de mim. Só que vó tem aquele tratamento que você sabe como é que é, né? Vó dá tudo pro neto. Sim. Entuxa a comida, aquela coisa. É uma deixinha. Nisa chegou a Supernanny e já chegou e já curtou aquilo, entendeu? Ela não deixou minha avó fazer o gol. Ela chegou, colocou regra, botou o horário na minha comida, no meu jogo, no meu computador, na hora da meia hora de dormir, na hora de acordar. Só que nisso daí foi me ajudando. Foi me ajudando pra caramba, porque nisso eu... Eu até falei isso quando eu fui pro Fofocalizando. Inclusive já passou. Foi recente agora. Foi recente, isso. E o que eu falei foi que isso refletiu muito dentro do set, entendeu? Porque com esse aprendizado que eu tive com ela, toda essa... Ela criou meio que, como eu posso dizer, um... Uma rotina e uma disciplina, né? Uma responsabilidade, um caráter. Olha. Um caráter. Que eu tenho três anos, né? Supernanny, supernanny. Nisso refletindo, porque quando eu chego no set, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que obedecer ao diretor. E nisso foi como que ser ator desde pequenininho. Eu aprendi isso com ela. Inclusive, um dos meus motivos de ser ator, eu tenho vários motivos. Só que um dos motivos foi a Supernanny. Porque quando ela foi lá pra casa, vi todas aquelas câmeras em cima de mim, entendeu? Ficou apaixonada. Exatamente. E quando ela foi embora, eu olhei pra minha mãe e falei, Mãe, eu quero ser ator. Com três anos isso. Partiu de você isso? Quem você se inspirava? Alguém na tua família trabalha com isso? Não. Surgiu de você mesmo? Não, surgiu de mim. O meu pai era jogador de futebol. Meu avô também foi jogador de futebol. Uma galera da minha família foi jogador. Só que eu cheguei pra quebrar essa... Nunca pensou? É, nunca pensou? Não, porque, pra ser sincero, tipo assim, eu não vou falar que eu sou um cara que joga muito, entendeu? Pô, eu jogo bem. Se você me chamar um dia pra jogar uma pelada, entendeu? Eu jogo bem. Você vai desenrolar. Exatamente, mas eu tenho o sangue de jogador, só que eu não quis evoluir isso. E eu decidi ser ator mesmo. Chique. Chique, né? E agora tá fazendo uma bela atuação, um trabalho de milhões aqui na infância de Romero. Supernani evoluiu aqui, Supernani, aliás, dando futuro pras crianças. Olha que delícia. Qualidade de milhões aqui da Supernani. Bom, mas agora, pra gente então voltar no seu tempo de brincadeiras e tudo mais, a gente tem um joguinho pra você. Até pra te conhecer mais, pra galera de casa saber que além de extrovertido, além de um molequinho capeta na infância que agora tá mais contido, tem mais coisas, né? Tem mais coisas pra apresentar aqui. Com certeza. Chegamos no isso ou aquilo, preparado? Isso ou aquilo? Tá, fácil. Você sabe como funciona? É isso ou aquilo. É que é jogo e a bada, entendeu? É, uma coisa aqui. Sacou? A gente vai pegar aqui a coluna do Nick. Vamos lá. Interior ou cidade grande? Cidade grande. Na lata. 100%. 100%. Ele é total São Paulo, né? 220 pediado. Eu sou total de São Paulo também. Adoro. Eu gosto, tipo, interior só por um tempo, assim. É, interior pra mim, assim, é cinco dias, tá bom. Assim, passou de uma semana, já começa a dar coisa, assim. Tipo, não sabe mesmo? Pouco movimentado, tranquilo demais pra mim. Não, é você cara de São Paulo. Não, eu sou São Paulo. Mas, pô, eu gosto bastante do Rio. Eu morei lá quatro anos. No Rio? Eu morei quatro anos e meio. Só que lá, quando eu cheguei lá... Mas Rio não é interior, vai. É cidade grande. Quer dizer, depende do Rio, né? Depende do Rio. Não, é cidade grande. O meu Brasil foi com Z. Foi com Z. Mas, tipo assim, eu digo... É que interior eu assimilo um pouco com praias. Que praia é uma coisa que não é construída, entendeu? Interior é natural. E praia é natural. Então, tipo assim, assim mesmo. Entende? Se você entendeu, comenta aqui também no vídeo. Porque acho que eu e a Aninha estamos boiando aqui. Não, você entendeu o que eu quis dizer? Não, eu entendi o conceito, mas acho que não tá certo. Eu também acho que eu errei, eu errei. Ok, próxima. Ó, só que puxando um pouco mais. PC ou videogame? Pô, PC. PCzão? PCzão. PC gamer, que dá pra você estudar, né mãe? Claro. Dá pra você estudar. Sempre muito bom. Tênis de mola ou espuma? Pra você que curte tênis. Ih, tá. Isso daí é um assunto que... Tênis de mola? Eu não vejo ele com tênis de mola. Tênis de mola é uma coisa que eu curto dependendo do qual for. Se for um Nike Shocks, eu gosto. Tem o da Supermica, a coisa mais linda. E tênis de espuma que você diz é qual? É o injetado? Como assim de espuma? É, espuma não gera assim. Acho que eu sensei a mola. Ah, tá. Expliquei bem, né? Tem a mola e tem a não mola. Olha. Acho que pro dia a dia eu vou com um de espuma. Espuminha. Vou com um de espuma. Mais confortável. Mais confortável. Mas eu gosto de mola. Não. Mola de todos. Não gosto de doze mola. Mas, pô, tem um da Supreme aí que a coisa é louca. Gente, ele é super enterado, viu? Mola e tudo mais. Mas agora nós queremos saber de você. Eu já imagino qual seja a resposta. Eu também. Pelo que eu pude conhecer ele aqui. Mas é você. Você, não o seu personagem. A pergunta de milhões. Que a gente tá fazendo a tabelinha, né? Cê sabe. No final do que a gente vai ver quem ganhou. Lado Vila ou Lado Torre? Lado Torre. Eu sabia. Mas você é Jean Luca, não o Alex. É. Jean Luca. Que às vezes tem diferença. A gente já viu que tem diferença. Não, eu gosto mais do Lado Torre porque eu acho o Lado Vila aquela coisa, tipo assim, muito plantinha, sabe? Muito interior. Entendi. Muito plantinha. Muito praia. E tipo assim, eles estão sempre querendo acalmar. É muita paz. É toda aquela coisa naturalzinha. O Lado Torre, pô, sendo bem sincero, eu como Jean Luca, eu vou falar, eu sou muito fã. Sou fã de mim mesmo. Sou muito fã da Kari e do Alex. Porque eles, eles estão sempre causando, entendeu? Igual no... Inclusive no capítulo que ele vai lá e joga o suco de tomate no tel. Eu gosto disso deles. Eles criam entretenimento. É, o Alex é bem uma criança super tranquila também, né? É, entendi. Então você gosta desse lado mais agitado. Ah, dá pra ver. Porque, gente, ele gosta de festa. Mas moderno. Ele não gosta de um cinema. Ele é uma coisa que... Mas nada contra o Lado Vila, entendeu? Só prefiro o Torre. É só uma preferência pessoal ali. Prefiro pessoal. Eu falei mal, mas... Falei mal, mas falam tanto. Mas, aliás, a gente vem dessa face também do seu personagem. A gente consegue ver que teve uma cena muito legal que tentaram te envergonhar. Pois é. Na novela. E você virou o jogo. Vazar um vídeo ali. Amor, outra coisa. Tem uma... Você nunca viu essa cena? Você vai ver agora. Eu já vi, já vi. Ai, toda hora. Mas me ajuda a lembrar. O que acontece? É um spoiler aqui? Não, é muito capítulo. Ah, foi passar aqui? Vai passar agora. Quer assistir? Vamos assistir. Soltar aí, produção. Cara, eu e você jogando lá no sec não vai ter pra ninguém. Tô te falando. Calma, Alex. Eu nem sei se vai rolar. Ué, por que não, cara? Você tem que resolver isso logo. E aí, pessoal? E ainda não? Qual que é a boa? A boa? É. Que cara é essa? Ah, que eu tinha certeza que você tava bolado com a foto. Ah, não, não, não. Com a foto, hoje é passado, já. Um monte de gente postando um monte de coisa. Não, eu ia falar do vídeo. Que vídeo? Eles não fizeram isso. Fizeram sim. Viu? Eu não acredito. Eles me pagam. É. Foi mancada das grandes. E o Patrick ainda falou que só subiu o vídeo se a gente não postasse aquela foto. E acabou que todo mundo postou aquela foto ridícula à toa. Mancada mesmo. Mancada, cara. Eles perderam a noção do limite. Eles perderam a noção do perigo. Tá entendendo? Agora eles vão conhecer a fúria do Alex. Ficou bom isso aí. Ô, malvadão. Parece que tá no nome de um filme. Vem aí. A fúria do Alex. Ô, Nando. Acabou a piada. Senão vai sobrar pra você também. Você não vai fazer coisa idiota, hein, Alex. Você acha que eu vou deixar quieto, cara? Você acha? Não tô falando pra você fazer isso. É. Mas agora vocês vão ter que me ajudar nessa. Tchau. Ele mesmo é o cara do vídeo. É ele mesmo, cara. Irmão, não se é comédia, hein? É. Comédia vai ser quando o meu punho fechar e encostar no seu nariz. Então fica aí quieto. Calma, Alex. Ih, não fica nervosinho, não. E cuidado pra não escorregar. Olha, por que isso não fica no de vocês antes que a gente perca a paciência? Onde o seu grupo tá aqui te defendendo, né? Ah, esqueci eles, Alex. Quem liga pra esses dois? É, se fossem só esses dois, tava bom. Mas agora é o lado do torre, o condomínio, o bairro. Literalmente o mundo inteiro tá me zoando. Desde quando você liga pra essas coisas? É, eu achava que não ligava. Mas é ruim quando você cai na internet e começa a zoar o tempo todo. É, deve ser bem ruim. Eu que não queria estar no seu lugar. Ó, tá vendo? Pensei pelo lado bom. Ajudou. Agora pelo menos você é famoso, é um cara conhecido. É, verdade. Praticamente uma celebridade. É. Aquele estalo na minha... É isso. Eu sou uma celebridade. Tem tanta gente que faz de tudo pra ficar famosa na internet. Então, lá do Vila me dê esse presente de graça. É a minha música. Que é a minha música. Você não tinha ouvido? Eu não tinha ouvido. Tá com uma música lá não, velho? Você não sabia, meu? Não, tinha que falar, mas mentira que já passa nesse capítulo. Já faz um tempo. Ô, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito crítica com a minha situação. Você via que eu tava, tipo assim, eu tava assistindo, eu tava assim, ó. Você não gosta de assistir? Eu gosto de... Depende. Então, porque eu vi que você tava assim, ó. Você dá risada, mas você fica... Eu tenho medo, tipo assim, de errar no mundo. De parecer que... De não entender alguma fala, entendeu? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Mas você... Você é autocrítico, assim, prazer. Porque eu era assim, tipo, na novela, no Carrossel, cara. Eu não gostava de ver a novela. Eu sou pra caramba. Mas você, tipo assim, não gostava de ver... Porque, por exemplo, quando eu apresentei o Bom Dia, eu também não gostava de me ver. E daí meus pais começaram a gravar pra mim. Eu gravava e assistia a todos os programas pra ver o que eu podia melhorar. Ah, isso sim. Então eu ficava assim, ah, nesse ponto. Então no começo era muito desconfortável. Porque eu ficava, ai, errei aqui. Mas aí, tipo, eu via e eu falava, ah, isso seria legal. Autocrítica saudável ali também. Você é dessa autocrítica saudável, é tipo, ai, meu Deus do céu, eu errei. Mas a cobrança, tipo, putz, podia ter feito melhor, não sei o que, ai. Pô, me cobro demais. É. Com tudo na vida. Acho que não é só com a novela mesmo. Mas você é tão jovem, você tem 13 anos. Eu não entendo. Apesar de parecer mais velho, né? Porque fala bem, já é mais alto que eu, já é uma coisa assim. Não, você é mega maduro, né? Então... Mais ou menos, depende. Mas essa autocrítica veio com a novela? Ou sempre, desde que você começou a... Mas é que o Alex, ele me ajudou muito, tipo assim, porque... É um personagem que eu já tinha algumas coisas dele, igual eu falei no início do podcast. Então já ficou mais fácil de fazer o personagem, de pegar ele. No início foi um pouco difícil, assim. Porque eu tinha acabado de sair de um... Posso falar de um trabalho aqui que vai... Claro. Pode, claro. Eu tinha feito um trabalho, que inclusive vai sair em setembro, um filme chamado De Repente Miss. E nesse papel, quem for assistir meu filme, eu era filho da Fabiana Carla, eu era filho do João Balda também, que tá fazendo o Daniel. Era filho dele, a gente trabalhou junto. Quando eu descobri que ele ia fazer a novela, eu fiquei tipo... O quê? E era irmão da Dilha Benite. E quando eu fui fazer esse trabalho... Putz, vocês não dá pra assimilar com o Alex, que ele é um personagem muito nerd, o Léo. Que eu fiz de repente Miss. Ele é um cara totalmente nerdola, entendeu? E quando eu fui fazer Romeo e Julieta, eu já... Já foi meio... Tipo assim, foi um mês e eu já entrei na novela. Pouco tempo de preparação ali, né? Exatamente. É, então. E foi um pouco difícil de me acostumar com o personagem. Mas o que me ajudou é que eu acho que todo mundo... Isso é uma coisa que eu até acho engraçado. Que todo mundo... Todo mundo do elenco, sem exceções. Todo mundo... Tem muita coisa parecida com o personagem. É, que legal isso. E eu acho que isso é uma... Acho que isso é uma coisa legal de se pensar, entendeu? Porque eu acho que não é só o personagem que tem nuance, entendeu? A pessoa também... Igual a Julie, ela é uma pessoa que é totalmente carinhosa. Ela é um doce de pessoa. Só que a Karen é vilã. Só que depois eu tenho horas que eu fico reparando. E a Julie, ela tem atitudes que a Karen faria, entendeu? Entendi. É, o eu. Eu. A Julieta. O Miguel Ângelo. E eu acho que até que eu penso de vez em quando. Será que quem escolheu a gente pro papel percebeu a gente no teste? Percebeu como a gente era, tipo assim, acompanhando a gente? E chamou a gente por causa disso? É só uma coincidência? Porque não tem como. Porque é todo mundo. Não, mas não é coincidência, não. É muito da personalidade mesmo. E como que foi a preparação de vocês? Porque tem muita questão também de esporte. Tem dança. Várias coisas na novela. Tivemos vários workshops que vocês fizeram. Quais são os workshops que vocês fizeram? E qual que você mais gostou? Tá. Eu vou falar um pouquinho depois do teste. Eu vou começar pelo workshop. A gente... Eu não jogava futebol antes, como falava. Eu comecei a jogar futebol no início do ano passado. Comprar, fazer a novela mesmo. E sempre foi o meu favorito. A gente sempre que tem workshop, a gente tem até hoje de futebol. É muito da hora de fazer. A gente teve muita preparação. Não foi só preparação de atuação, não. A gente passou por dança. A gente teve que treinar dança. A gente teve que treinar handball. A gente teve que treinar base 4. Vôlei, basquete, futebol. Eu aprendi a chutar. Eu aprendi... Não chutar, sim. Eu aprendi... A gente jogar mesmo. A gente jogar mesmo. Eles... Isso era a gente como ter um pote de jogador mesmo. Mas... Voltando naquilo que eu tava falando. É que no teste... Inclusive, eu quero contar a história do teste. Fica à vontade. Conta pra gente. Se for polêmico, é melhor ainda. O primeiro teste que eu vim era pra uma galera, tipo assim, de 17, 18 anos. Ah, porque o personagem era mais velho. Era mais velho. Então eu falei, pô, não vai rolar pra mim. Eu falei, eu não vou perder muito tempo. Pô, eu tava com 12 anos na época. Eu vou lá pra fazer um teste de cara de 18 anos. É que você tem cara de mais velho. Eu te dava um 16, fácil. É, então... Isso é uma verdade. Todo mundo me fala isso. Você tem cara de mais velho. Eu te dava 14. Mas ele tem 13, né? Eu tenho 13. É muito bom. E daí, eu descobri que a irmã da Júlia, a Bela Benite, ia estar no teste. Só que... Ah, já ela vem mais polêmica. E você tinha um crushzinho na Bela Benite? Eu tenho nas duas. Nas duas? Nas irmãs? Mentira. Na Júlia e na Bela. Então foi tipo, o sonho realizado. Então, acho que isso é uma coisa que eu vou falar de mim. Eu tô me sentindo um pouco... Você beijou as duas? Não, não, calma, calma. Não, não. Olha isso. Calma aí. Não sei o que tá aí, pera aí, pera aí. Aí, a gente... Ela... Eu fiquei sabendo que a Bela ia pro teste. Aí, eu falei, pô, eu não vou passar nesse teste porque tem qualidade dos caras. Então, na época, esse teste era pra você dar um selinho na pessoa no final do teste. Até que... Olha o que que rolou. Na hora que a gente foi fazer o teste, eu fui fazer com a menina, só que daí, putz, eu já tava muito desanimado. Eu tava muito mal. Aí, minha mãe olhou pra mim e falou, já se é ator ou não, pô, vai lá. Agora, você quer escolher quem você vai beijar ou não? Se tiver que beijar... É nesses momentos que você vai com o ator. É nesses momentos que você vê quem é um ator. Trabalha, trabalha, é lógico. Aí, né, eu fui lá e falei o seguinte, olha, tudo que eu fizer no teste, você vai pra trás. Se eu avançar, qualquer coisa que eu faça, por favor, a gente... Você sai, a gente sai de cena. Então, olha o que que aconteceu. Eu fui lá, a gente fez o texto e nisso eu fui pra dar o beijo nela. Só que daí, ela foi pra trás como eu tinha combinado, entendeu? E, pelo menos, olha, bom, o SBT viu que eu teve atitude... Só de meio que... De ir... De improvisar. De improvisar. E a menina saía. E daí, ela falava... Eu pedi pra improvisar. E ela falou, ah, vamos lá pegar um refrigerante e vai lá comigo. Aí, nisso, acabava a cena. Na teoria, o Celinho ia vir no refrigerante, que nunca existiu. Não, não. Era pra vir nessa hora. Só que daí, eu falei pra ela fazer isso. Olha só. Até que eu saí muito mal do teste. Foi triste no carro, escutando o Radiohead. Aí... E o Rockzão pisaram. Aí, depois de duas semanas... A mão no vidro, ele chovou. A minha chance foi embora. Depois de três semanas, ligaram assim. Jean, brota. Baixaram as idades. Falei, opa, Elisa Bravanel, vamos. Aí... Brota. Brota, SBT. Aí, fui lá, apareci lá. É, eu falei, pô, agora já tô com expectativa alta. Na verdade, não tanta, porque eu já tinha feito muito teste no SBT. Só que nenhum tinha passado. Aí, eu já falei, gente, deve ter alguma coisa com o SBT. O SBT deve já me conhecer, eles não vão querer me passar. Só que daí, eu fui, né? Passei no primeiro teste. Falei, ô! Que isso, né? Tô sentindo uma coisa diferente. Comecei a sentir. E, inclusive, uma coisa legal de falar no teste é que... No teste, você pode perguntar pra qualquer um que vem aqui. Na verdade, pergunta pra quem... Pra esses nomes que eu vou dar. Pergunta pro Vitória Seja ou pro Miguel Schmid, quando eles virem. Pra qualquer um. Pra qualquer um. Não, mas pra eles... Desperceberam? No teste, eu senti isso. Eu tenho muita coisa de sentir. Eu sou uma pessoa que... A minha avó tem isso, minha mãe também. Você é muito energético. Nossa, eu super também sou. Eu senti, tipo assim. No teste, eu tava lá sentado. Isso no primeiro dia ainda. E veio isso na minha cabeça muito forte. Que... Olha, eu... Veio isso. Esses nomes na minha cabeça. Que quem ia passar ia ser eu, Vitória Seixas, Miguel Schmid, Gabriel Miller e o Lucas Cabral. Eu nem conhecia o Lucas Cabral. Que horror. Eu vi ele no teste e lembrei do nome dele. Que horror não. Que bom, passaram. Mas que medo, né? Tipo assim. Eu cheguei pra ele. Eu cheguei pra Vitória Seixas. Eu já chamei ela aqui. Chamei eles. Falei, olha, quem vai passar vai ser esses nomes. Falei esses nomes. Todos os nomes que eu dei passaram. Você não queria falar o nosso? Eu fiz teste pra novela também, né? Que o Elenca era mais infantil. Todos os nomes que eu falei eles passaram. Eu aqui te entrevistando. Gente, ia ser tudo. Ia ser muito bom. Bom, mais dessa sua mega história da SBT. Não, eu não terminei o teste. Ah, não terminou. Desculpa. Ela gosta de cortar todo mundo. Desculpa. Eu achei que tinha acabado. Aí a gente foi pro segundo dia do teste. Nisso, eu acho que eles... Por isso que eu falo que eles veem a gente no teste. Porque todos os Alex no teste, todo mundo tava muito quietinho, entendeu? Tava todo mundo na dele se concentrando no teste. Eu juntei uma roda, assim, de gente. E comecei a contar sobre a minha vida. Comecei a contar, tipo assim... Que você é assim, né? É, muito extrovertida, né? Não sei se eu conversar, tipo assim, muita coisa que eu não poderia falar pra pessoa que eu acabei de conhecer. Nossa, eu sou assim... Comecei a contar meus rolos pra galera. A minha, ela conhece alguém daqui 15 minutos, ela tá abrindo a vida já. Mas ela todo mundo... Eu acho que a Bárbara tava nessa roda. E eu nem conhecia a Bárbara. A gente nem tinha se falado. Porque eu juntei uma galera e eu comecei a contar da minha vida. É tão bom, né? E eu comecei a gritar no teste, comecei a dançar. Nisso, eu acho que eles viram, pô, chamou o Alex, né? E uma coisa muito legal de falar é que todos os Alex, eu tinha percebido isso. Todo mundo no teste tinha feito o Alex. Um cara que... Ele era nervoso, mas ele não tinha aquela coisa sarcástica, entendeu? Aí eu falei, bom, vou arriscar. Eu vou fazer diferente. Eu vou botar o Alex sarcástico. E eu fui lá, fiz o segundo teste, no terceiro, que era final, botei. Esperei, passou... Não lembro quando tem que passou. Uns bons meses. Não, não foi meses, não. Foi semanas. Ligaram assim, Jean, está dentro. Pô, pra Roma e Julieta foi rápido então, tá, gente? Porque geralmente demora um pouco mais. Mas é que a novela estava, tipo, curta. Estava corrida. Estava corrida, tinha que começar a gravar. Miguel Ângelo entrou no final da preparação, quase, verdade. Mas tem uma coisa muito legal agora que eu quero mostrar, porque essa não é a sua primeira vez no SBT. Aliás, nós temos um vídeo que... Eu não sei se você vai lembrar, mas é uma surpresa. Não é pra você, é pro Nick, mas tem uma participação sua. É o quê? Roda aí, produção. Vamos ver se vocês lembram. O Nick agora vai ter... Não estava no roteiro isso aqui, não, gente. A gente... Olha o tamanho do gol. Olha eu, velho. Ai, meu Deus. Olha os dois juntos. A gente já se conhecia, eu nem sabia, a gente nem lembrava. E os dois cantando juntos. Que linda. Foi no Raul Gil isso aí? Foi onde, cara? Eu não... Acho que foi no Raul Gil, quando eu estava saindo do Raul Gil. Meu Deus, que legal. Eu não lembrava que era essa música, sinceramente. E... Eu sou muito fã do John Legend. Eu sou? Porra, fanático do John Legend. Gente... Qual música você gosta dele? All of Me, tem a outra lá do filme que ele fez, como é que chama o nome da... Eu não sou uma agora, no Comitê or Booming, você viu? Muito boa também. Qual que é o filme que ele fez, a trilha agora? É recente até o filme. Uma trilha do... Fugiu, fugiu. Não me recordo. Nossa, mas a música é animal, é genial, que fugiu o nome dela depois. Gente, agora que... Você lembrava desse encontro? Porque o Nick não lembrava, mas você lembrava? Faz o quê? Uns bons anos. Eu lembrava até... Eu lembro... Não lembro vagamente, não lembro certinho, que eu estava saindo, estava ele, a mãe dele, ele estava com o violão tocando, acho que a sua mãe estava te gravando assim. Aí... Produzindo aquele conteúdo, aí você só se jogou lá dentro. Não, não, eu conversei com ele, falei que eu conhecia ele, pequenininho na cidade aí, até que eu sentei do lado dele e ele começou a tocar. Aí gravaram, aí... Que legal. Como se tem, como é agora, você com milhões de seguidores... Não tem milhões ainda. Não, mas vai chegar. Mas estamos trabalhando nisso. Vai chegar. Trabalhando nisso. Você viu? Ele aqui já me cortou. Vamos ver. Seja verdadeira, meu amor. Informação ilerídica. Seja verdadeira. Eu generalizei. Mas é porque milhões de pessoas te assistem todos os dias. Isso aí é milhões, meu amor. Isso aí atinge pra gente ter uma novela, né? O milhão vai chegar nas suas redes sociais em pouquíssimo tempo, eu tenho certeza. A próxima vez que ele vem aqui, vai falar, ah, gente, estou com 10. É aquela coisa bem tranquila. Como que é essa mudança e qual foi a maior mudança na sua vida? Você já teve alguma experiência com algum fã ou alguém te reconhecendo? Posso falar alguns outros trabalhos que eu fiz aqui? Lógico. Eu já tinha, eu tinha feito, posso, pode falar o nome de emissora também? Pode. Pode. Eu tinha, já tinha feito... É vizinha? Você fala, tipo, da vizinha. Da vizinha. É. Ah, não é que você quer perder seu contrato. Não, não é, não. Tô brincando. Eu já tinha trabalhado em algumas outras emissoras grandes. Mas desde pequenininho eu fazia só campanhas mesmo. Só que daí, em 2017, eu fui chamado pra fazer um filme do Skate Vai Pra Marte, eu fiz nada a perder. Eu fiz esse que vai sair agora de repente, mas que eu falei naquela emissora que tem uma televisãozinha assim no meio. Um moleque com 13 anos mas já rodado nas produções já, né, cara? Ele fez muita coisa. Mas assim, é o primeiro personagem com grande destaque, não é? Então, isso que eu ia falar. Não, os outros tinham destaque só que eu nunca... Eu nunca tinha visto algo assim parecido. Porque quando eu entrei Romeo e Julieta, tipo assim, no primeiro dia, no segundo dia, parece que a minha vida virou de cabeça pra baixo. do dia que eu entrei na SBT, de uma maneira boa até. Olha. Porque é uma coisa nova da gente, tipo assim, em programa, eu tá aqui fazendo podcast, várias entrevistas, galera vindo entrevistar a gente, gente parando a gente na rua mesmo. E... pô, agora na internet. Eu abro o Twitter, é sempre galera falando de mim, falando de Twitter, falando de Chip, de Lilex, que a gente vai falar mais pra frente. É uma coisa que eu achei... Gente, eu achei surreal, porque em nenhum outro trabalho tinha acontecido isso comigo e parece que é uma mudança tão rápida assim, sabe? E aqui tem esse poder mesmo. Mas antes da gente chamar a pergunta dos fãs que é o nosso próximo quadro, já teve alguma situação inusitada, engraçada com o fã? Alguma coisa que você, tipo, não esperava e aconteceu? Não, sempre tem. Não tem uma coisa inusitada, mas um dos maiores problemas é que sempre que um fã vem me pedir pra tirar foto, eu tô fazendo algo ridículo. Tipo assim... O que você define como ridículo? Pera aí. Uma vez eu tava com o meu amigo, a gente... Eu tava fingindo que eu tava comendo ração de cachorro, assim, no mercado. Eu tava pegando, eu peguei um saco de ração. Fiquei assim, ó. Aí apareceu uma fã... Eu posso tirar foto com você? Meu Deus, ele é um lobisor. Gente, imagina você, tipo, vendo ser um ídolo, e ele com o saco de ração. Ela idealizando um ídolo perfeito, o cara mesmo, puta sacão de... Eu tava com o Lucas Cabral, a gente foi num restaurante, e tipo assim, eu comecei a imitar um cachorro. Ai, mais um de ração, acho que eu sou um cachorro. Eu comecei a ficar assim na mesa. Eu comecei a ficar assim na mesa. Deixa eu juntar ele com o meu... Já dá que um elenco da Patrônia Canina live action, entendeu? O negócio já vai ficar louco. Eu comecei a ficar assim na mesa, gritando pra caramba. Isso chegou. Uma menina também. Posso tirar foto com você? Aquele momento que dá aquele chá de... Aquela realidade. Ela olhou pra você e, tipo... A moral vai lá pro saco. Bom, mas você realmente tá criando uma legião de fãs muito intensa, porque nós temos o quadro mais querido do Queijo com Goiabada, que são... As perguntas dos fãs. Aliás, vocês todos fiquem ligados lá no Insta, a infância de Romer e Julieta. Ele é verificado, facinho de achar, amores. Tranquilo isso. É que a gente sempre revela quem é o próximo convidado. Então vocês podem deixar perguntas na caixinha e aparecer aqui do nosso telão. Mandem todas as suas curiosidades mais criativas, mais pensadas, que a galera responde tudo. É verdade. Tá preparado, Jansão? Tô preparado. Primeiro é da Marty Louise. Sabia? Vai ter migalhas de Lívia e Alex. É isso que eu queria falar. Não importa que seja com a Lívia, com qualquer outra garota. Uma coisa que eu vou prometer aqui. Independente com quem o Alex ficar, vocês não vão viver de migalhas. Não vai ter isso de migalhas, migalhas. Ai, ai, vamos fazer migalhas. Vamos sobreviver de migalhas. Vai ser o pão inteiro? Não. Vai ser o bolo. O que vocês vão receber? Uma ceia. Vai ser uma ceia. Então, tipo, você tá prometendo cenas mesmo que a gente vai ter uma história e romances do Alex. Romancesão bonito. Não é bem um spoiler. Estou querendo dizer que se tiver... Não. Se tiver, vai ser isso. Entendi. Vai ser um passeio. Se tiver. Próxima pergunta da galera. Vocês tinham falado de quem era meu chip preferido do elenco. Ah, é. Também. No elenco não, da novela. Ah, é... Lilex. Lilex. Ah, Lívia e Alex. Entendi, né? Viva e Lucas. Terceira pergunta é da Matilde Coelho, 167. Qual é seu personagem favorito na novela sem ser o Alex? Sem ser o Alex? Ah... É Lívia. Não, não é Lívia. Pra ser sincero, o meu personagem favorito na novela é Tiranolex. Eu acho que é o Nando e a Karen. O Nando e a Karen. O Nando e a Karen. Porque eu gosto das maldades que a Karen faz. Acho que isso traz entretenimento na novela. E o Nando, cara, eu acho ele simplesmente muito engraçado. Eu acho ele muito engraçado. É... As bobeiras dele. Acho que o próprio Lucas também, ele tem muita coisa com o Nando que eu tava falando. O Lucas, ele fala umas coisas, umas situações que eu passo com ele que eu fico desacreditado, entendeu? É, tipo o quê? É... Teve uma vez, inclusive, o Miguel Ângelo tava junto. Inclusive, essa situação é de acordo com o Miguel Ângelo. Aconteceu de acordo com o Miguel Ângelo. O Miguel falou que as igrejas é junto. Os dois estavam juntos. Pô, o Lucas, ele é um cara que ele fala coisas indevidas. Entendi. Não, não, não fala palavrão. Tipo assim, coisa que não tem a ver com o momento, coisas aleatórias. Em... Em lugares... Que, meu Deus, por que ele tá falando aqui, entendeu? Cara, pessoa sem filtro. Exatamente. E outra coisa que eu acho muito engraçado dele é que teve um dia que o Miguel Ângelo, ele... A gente tava numa... Ele tava perdendo um argumento pra gente de que... De futebol. E ele meteu essa de que gol, de que drible era mais importante que gol. Oxe. Aí, o Lucas, esse moleque, ele ficou uma semana encher no saco do Miguel Ângelo com isso. Cara, o Lucas, ele é maravilhoso. Ó, eu quero vir num podcast com o Lucas. É isso que eu quero. Não, a gente vai trazer duplas com certeza. Então, a gente já deixou aqui o pedido dele. Então, já, já, anota aí. Vezinho, eu quero... Eu quero... Então, tá bom, a gente vai fazer isso. Aquele pedido, tem mais perguntas? Esse aqui é do canal da... Aiana? Alana. Canal da Alana. Como você consegue atuar e estudar ao mesmo tempo? Fala táticas aí. A minha escola é uma escola que me dá muito apoio. Quando eu não tenho tempo de fazer um trabalho ou alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido, eles me ajudam pra poder fazer depois, entendeu? As aulas, eles me ajudam a repor quando tiver tempo. Pessoal, ajuda pra caramba. Ajuda... Porque a rotina da Nola é possível. É, não é fácil. Totalmente. E estudar, eu não tenho tanta... Eu não tenho... Você não tem dificuldade. Não tem dificuldade, porque eu sempre já estudei texto, entendeu? Aham. Então, nunca tive muita... muita dificuldade com isso. Mas e quanto à escola? Quanto à escola? Você sempre foi estudioso? Ou você... Olha, eu sou uma pessoa... Tem aluno ali que dava aquela levada? Não, não. Não é que eu sou burro, não. É que eu sou uma pessoa... Melhor comentário do programa. Não é que eu sou burro. É mostrando. Eu só tenho leve dificuldade ali, né? É uma leve lerdeza, né? Eu não sou burro. Mas é que de vez em quando bate aquela preguicinha de estudar, entendeu? Mas não, eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que fazer meus trabalhos. Você é disciplinado. Sou. Você é responsável. Exatamente. A gente quer agradecer a sua participação aqui, porque que participação linda. Ele abriu o coração, ele deu a finetada, ele falou... Fofíssimo. Vocês são tipo terapeutas, entendeu? Mas você vai voltar, a gente vai trazer as duplas e a gente vai atender seus pedidos, a gente promete, tá bom? Promete? Mas vai demorar com o tempo. Não quero que demore muito, eu adorei. Já, já, você volta. E pra vocês aí de casa, nosso muitíssimo obrigado por toda terça-feira estarem com a gente aqui. Lembrando que na semana que vem, terça-feira, no mesmo Bate Canal, mesma Bate Emissora, lá na TVzinho, a gente tá com mais convidados desse elenco maravilhoso de a infância de Romeu e Julieta pra muito bate-papo, né, Aninha? Exatamente. E Queijo com Goiabada também tá disponível nas principais plataformas de áudio. Vocês podem ouvir enquanto tá indo pra escola, todo lugar, a gente tá sempre pertinho de vocês. Comentem bastante e até terça que vem, meus amores. Beijo, beijo. Obrigado. É sobre sonhos, brigas, amores e trentas. e até terça que vem, Obrigado.